A Bíblia fala sobre o fenômeno que acontecerá na terra Não, não, não é a guerra Que já vemos o raiz Esse momento acontecerá quando muitos estiverem desapercebidos Apurem os ouvidos para a notícia que ia surgir Surgir E o que vai acontecer? Cadê o meu filho? Cadê a minha mãe? E até meus irmãos desapareceram A gente se deveu a notícia E a raça do amor de amor Quando a gente fez mal, tudo aconteceu Quando a gente desapareceu E o que vai acontecer? E o que vai acontecer? E o que vai acontecer? Não há uma guerra que eu sei Será que foi um desculador? Só que não depois daquilo perceber O que vai acontecer? E o que vai acontecer? Não há problema Amém. 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 Amém.